Então, depois de 22 horas sem energia elétrica e o no-break não tá aceitando o respirador, então o jeito foi o quê? Ligar o respirador, ainda bem que ele tem 9 horas, hein? Ligá-lo numa extensão. Mais uma extensão, mais outra extensão, mais um no-break não funcionando. E... Ligar no acendedor de cigarro. Uau!